Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi prorrogado o prazo para consulta pública do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, até o dia 17 de fevereiro. O Ministério da Educação quer saber se muda o formato atual de aplicação das provas do exame. Mas nós vamos saber os detalhes com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Pois é, Roberto, a intensa participação popular motivou a prorrogação desse prazo segundo o Inep. A consulta popular foi aberta no dia 18 de janeiro e até amanhã desta quinta-feira já recebeu 414 mil sugestões. A primeira das questões abordadas na pesquisa apura se a aplicação do Enem deve manter o formato atual com a aplicação da prova em dois dias ou ser realizada apenas em um dia, com uma avaliação de 100 questões mais a redação. Por essa proposta, a prova teria duração de 5 horas e meia. 5 horas e meia. A segunda questão complementa a primeira. Caso o exame continue sendo feito em dois dias, qual seria esses dias? Então, os candidatos podem sugerir dois domingos consecutivos, domingo e segunda-feira, em que a segunda se tornaria feriado escolar, ou como é hoje, no sábado e no domingo. Já a terceira questão busca a opinião sobre a aplicação do Enem por computador. Por fim, os participantes têm a oportunidade de apresentar sugestões para melhorar o exame por meio de um texto de até 300 caracteres. As perguntas devem ser respondidas pela internet na página da consulta pública. Mais informações no site do MEC na internet. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações. E foi instalada agora há pouco na Câmara dos Deputados a Comissão Especial da Reforma da Previdência. O deputado Carlos Marum foi eleito presidente dessa comissão. A proposta de emenda à Constituição, PEC 287 de 2016, altera regras em relação à idade mínima e ao tempo de contribuição para se aposentar, a acumulação de aposentadorias e pensões e a forma de cálculo dos benefícios, entre outros pontos. Segundo o deputado Arthur Oliveira Maia, relator da comissão, vão ser realizadas audiências públicas para debater a reforma em profundidade. Nós estamos com a ideia de fazer oito audiências públicas. Oito não, nove audiências públicas. Essas audiências públicas, que são sobre temas, elas, em cada uma que se realiza, você tem a oportunidade de, com toda profundidade, debater as variadas questões que fazem parte da PEC. O funcionalismo público, regras de transição, regime geral de previdência, a questão das polícias, enfim, são vários temas e todos eles serão tratados com a devida profundidade. E uma pesquisa divulgada hoje pela Câmara Americana de Comércio mostra otimismo da classe empresarial com a economia brasileira. 84% dos empresários entrevistados acreditam em uma redução das incertezas políticas e econômicas em 2017. Foram feitas 326 entrevistas e a grande maioria, 95%, aposta em uma melhora no quadro econômico com resultados positivos para este ano. E 64% dos entrevistados afirmam que o país já demonstra sinais de melhora no cenário econômico. Nós ficamos por aqui e voltamos com a próxima edição do Repórter NBR ou a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho